Fala pessoal, começando mais um vídeo para o nosso canal, estamos aqui na igreja de St. Peter Eu estou me afastando aqui para não atrapalhar o pessoal aqui para fazer foto, mas eu estou conseguindo registrar mais uma das igrejas que eu prometi que ia filmar aqui em Zurique, tá bom? Ufa, eu subi umas ladeiras ali e acabei ficando um pouco ofegante, mas estou aqui, essa é a pracinha que fica de frente para a igreja, a pracinha bem calma né, e eu fico imaginando como era tudo isso aqui há quatrocentos, quinhentos, seiscentos anos atrás, as ruas bem pequenininhas, sabe? Enfim, muito legal gente, poder estar aqui e compartilhar com vocês, eu não sei se pode filmar lá dentro, mas eu vou tentar, vamos ver, nem que seja uns três passos para dentro e eu consigo mostrar alguma coisa, o relógio dela chama muita atenção, você vê de longe na cidade também, esse relógio aí, da igreja de St. Peter, por enquanto não estou vendo nem uma plaquinha aqui, proibido câmera, bem pequenininha, mas bem bonita, eu não vou entrar mais, porque caso seja proibido filmar, eu vou ser chamado a atenção, então não vou entrar mais, o importante mesmo era mostrar por fora para vocês e acabamos ganhando esse bônus aí de ver por dentro também, ai gente, eu mando tenso quando eu estou viajando porque eu nunca sei o que que pode fazer, o que que não pode né, cada país tem suas regras, cada local tem sua forma de conduzir, tem lugar que ficam super felizes da gente filmar dentro, tem lugar que ficam aborrecidos, enfim né, e quando a gente não está no nosso país a gente tem que obedecer as regras, e o complicado é quando a gente não sabe as regras, a gente vai andando, pisando em ovos, gente, mais um vídeo feito com êxito tá, esse é um ponto que eu estava na minha listinha de desejos aqui, antes de chegar a Zurique, era um ponto que eu queria filmar realmente, deixar registrado aqui no canal, e saber que eu estive aqui né, isso pra mim é o mais importante, pra ficar pra posteridade aí, tá bom, valeu gente, obrigado, se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Ivan Davis, eu sou DJ, eu tenho esse canal de entretenimento né, o intuito inicial, quando eu criei esse canal, era ser um canal de entretenimento, mas acabou que hoje em dia já tem vídeo de viagem, já tem vídeo de tudo, as coisas do meu trabalho, eu sou DJ né, eu sou relações públicas, e eu estou tentando emplacar aí algum trabalho na área de turismo também, tá, um grande abraço, me sigam no Instagram, arroba DJ Van Davis, e também no arroba PEC Underline Entretenimento, tá, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau tchau, valeu.